Olá, tudo bom? Estamos na rede Jovem Hits, agora em novas instalações. E você vai acompanhar agora uma nova etapa daquilo que a gente desenvolveu há 5 anos atrás. Quando instituiu a rede Jovem Hits, como um projeto piloto, depois se transformando em uma realidade e agora em outro passo. Estamos ainda traçando um longo caminho, mas muita coisa já mudou. Eu espero contribuir e mostrar para vocês o que isso vem acontecendo e de que forma. Hoje a gente está aqui, aqui, nesse ponto dessa longa estrada que vai nos levar lá, ao horizonte e à luz. É lá o nosso objetivo. Esse momento é o momento transitório da rede Jovem Hits. Estamos num processo de progresso e a gente vai, vai longe. Miramos o futuro. É lá que nós estaremos em pouco tempo. Por enquanto, isso, esse momento que vocês vão acompanhar, essa estrutura, ela é somente provisória. Dentro de pouco tempo, estaremos alçando outros voos, outros passos. Esta é a rede Jovem Hits. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.